Fala galera do canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal Desta vez estamos aqui para contar a história de meu pai Vemos até o local onde ele nasceu para contar essa história E antes de você ver este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o like de vocês e ativar o sininho das notificações Vamos para o vídeo Olá amigos do canal Coisa do Meu Sertão Estamos aqui em localidade de Lagoa da Rede O lugar onde eu nasci Esse localzinho que eu estou aqui Que é o chão da Casa Velha, de onde eu nasci E estou aqui para contar um pouco Dos tempos que eu vivi aqui Nessa localidade Que eu nasci e que vivi aqui Bem, eu aqui Quando eu saí daqui No ano de 1971 E me desloquei daqui até uma outra casa Que tem aqui a 500 metros Para ir morar lá E aqui quando eu morava nesse localidade aqui Que nós estamos aqui no chão Eram muitas dificuldades que a gente passava A gente era menino E a gente sabe que o menino ele é o borro de carga da casa Quando só tem ele E eu botava água em duas latas furadas com areia dentro A distância de 3 quilômetros aqui Alí por lá de Daniel de Queirola Todo santo dia eu me levantava às 5 horas da manhã Para pegar um jumentinho para ir buscar água Que o meu pai trabalhava na fazenda Ele saia cedo e chegava tarde Não tinha como botar água E eu era o bombeiro que abastecia essa água Nessa época era uma dificuldade muito grande Era poucos ganhos Bem pouquinhos valores E ele trabalhava E através desse ganhozinho Que era um ponto e quinhentas de areia na época Para sustentar nove filhos Aí a gente passava por dificuldade O meu avô morava aqui Aqui onde eu estou a 50 metros Outra casa do outro lado E meu avô sempre foi uma pessoa muito esperta E ele fazia Ele produzia as safras de filhos De feijão dele E nunca vendia, guardava tudo E meu pai se socorria com ele Quando ele estava em Aperreio Meu pai ia para lá E ele dava socorro para legumes, milho, feijão Às vezes de galinha que a minha avó matava E mandava para nós Ajudando ele para que não passasse tantas necessidades E assim foi a nossa vida Até a gente sair daqui A gente foi embora para outra cidade Outro município Lá nós passamos um ano E lá nós retornamos Para a mesma fazenda Mas só que em outra localidade Aqui a uma légua E aí lá a coisa melhorou Porque aí a gente morava perto de água Lá tinha muito peixe A gente começamos a viver ali naquele lugar Pegava um peixe para a gente viver Para comer Às vezes para trocar para mistura E a situação foi melhorando E aí a gente Com o passar dos tempos Foi todo mundo crescendo E já sabendo que as dificuldades A gente já sabia dividir as dificuldades E por isso A gente viveu nesse período Nesse lugar Tivemos 27 anos Durante esses 27 anos Aqui foi Nessa mesma fazenda Que foi onde eu me casei E Meus três filhos Que a gente Que eu criei Eles já estão Debandados E aí já estou Como se diz Vivendo Com a família nova Nem a família nova Está mais toda comigo Só tem um O outro já casou Já está Em lugares diferentes E assim é a vida da gente A gente nasce num lugar Cresce Vive E sai E só resta saudade Nos resta só saudade Desse lugar Desse chãozinho Velho aqui Da casa Onde a gente nasceu E a gente criou-se Até uma certa idade É que nós se mudamos Por isso Nós viemos até aqui hoje Para a gente mostrar Essa história Com a história De muita dificuldade E uma história Que a gente Hoje está contando ela Graças a Deus Pronto gente Nós queremos mostrar Para vocês Esse aqui É o estorrão Da parede Que era a casa de Taipa E aí já está Aqui o estorrão Ainda Para mostrar para vocês Esse tijolinho aqui É o tijolinho Da formalha Do povo Que a minha mãe fez Para cozinhar Ainda tem As pedrinhas Que a gente estava Neste perto das paredes Para calçar para a água No carroco Pé da parede Que vocês podem ver aqui Né Esse aqui é o chão Da casa Ainda tem os cachos De telha Antiga Ou seja Os cachos de telha Vou dizer que Na verdade A gente conta Não é verdade Não está aqui Os cachos de telha Da casa Todo mundo Que já viu Tá tudo que Essa pedra Grande aqui Aquelas pedras Que a gente colocava Pé das paredes Para que As pessoas de noite Se sentassem Todo mundo sentava Conversava Contava histórias Uma coisa de outra Que era a diversão Que a gente tinha De primeiro Naquele tempo Ninguém ia falar Em televisão Rádio Só tinha Quem era rico Pobre não podia Hoje Todo mundo Tem uma televisão Tem tudo As pessoas Tem tudo Hoje Às vezes Ainda reclama Mas hoje A vida É uma vida Boa Todo mundo Hoje é rico Porque todo mundo Tem as coisas Naquele tempo Ninguém tinha nada Né Aqui nesse baixo Ali Era Uma cerca Que ia bem E assim Ela falava ali Bem ali Tinha um cacho Redome A copa dele Redome Na quinazinha do alto E aqui Meu pai fez um fogo Nessa quinazinha Aproximadamente Aqui Eu não Conto essa história Como eu tenha visto Com meus olhos Eu era muito pequeno Eu tinha 5 anos de idade Mas minha avó Toda a vida Contava E a mamãe Contava E eu brincando Aqui pequeno Enganchei Com o pé Não sei Em que Aí caí Dentro do fogo Fogar as bravas Não era uma coisa Rava no fogo Cai dentro Aí Em média Aí a minha avó Me puxou Caiu Me dá Queimou Os pés Puxou eu Essa parte minha Aqui Dos pés Até aqui Que o queixo Com o cara Queimou Tudo Cozinhado Assado Aí eu fui Passar Fui sofrer No tempo Passei muito tempo Minha mãe Cuidando de mim Lavando Com água De De Mastruz Até eu Ficar bom Passei muito tempo Para poder ficar bom Pois é E essa região Aqui Esse baxi Era o baxi Que meu pai plantava Muita mandioca Até saia por lá Foi uma região Muito rica Quando Logo que Passou a dificuldade Aí ele começou a trabalhar Para fazer os prontinhos Por conta dele E depois Melhorou Até A gente Saia E Para fazer os prontinhos Transcrição e Legendas Pedro Negri